É real, estamos voltando para o Brasil. Estamos voltando para o Brasil, deixando diversos planos que a gente tinha. A gente encarou todo esse inverno para aproveitar o verão e viajar toda a Europa. Tivemos que tomar essa difícil decisão de voltar para o Brasil, agora. A gente pensou três dias antes e já estamos indo agora. Tudo muito rápido. É isso. A nossa vida e a vida do mundo inteiro mudou muito rápido. Passamos grande parte do nosso tempo trabalhando, dias e noites, para ter dinheiro e conhecer o mundo. Já temos um bom dinheiro, mas agora não temos o mundo. Não temos mais o abraço das pessoas no nosso dia a dia. E isso sempre foi de graça. Mas só agora sabemos o valor. A hora de realizar os nossos sonhos vai chegar. Descobrimos algo muito importante nesse tempo. Descobrimos que o que vai fazer sentido na nossa vida é todo o caminho e os momentos que vão nos fazer atingir os objetivos. Então, por isso, nunca pare de sonhar. Esse vídeo é mais para vocês saberem o que está acontecendo. A gente não vai parar de postar vídeo no canal. A gente tem muitas receitas aí que a galera está pedindo através dos stories do Instagram. E a gente vai estar fazendo isso aí para vocês. Vamos mostrar um pouquinho do nosso planejamento para quando tudo isso passar. Porque a gente ainda quer conhecer muitos lugares do mundo. Não sei quando vai ser isso, mas sempre vai estar na nossa cabeça. E a gente também tem um estoque de vídeo, né? Vídeo das viagens de Veneza. Então, continue atentos no canal porque não vai parar. Hoje, 23 de março, estamos na rua de Londres, tentando achar máscara. Acabamos de comprar passagem para o Brasil. Sim. Estamos voltando para o Brasil porque... Não tem por que ficar aqui se não dá para fazer nada. Sim. E a gente quer muito estar do lado da nossa família nesse momento difícil. A gente sabe que a gente está correndo o risco de chegar perto deles depois de uma viagem de avião. Bem no pico. Bem no pico da doença. Mas de pensar que a gente vai estar longe deles e que as estatísticas desse problema só aumentam. Isso está queimando a gente por dentro. Estamos arrumando a mala para voltar para o Brasil. E olha o tanto de coisa. Não sei como apareceu tudo isso. Isso aqui são todas as minhas roupas que eu quero levar. O Danilo está vendo coisas de... Sei lá, quem está vendo? Aham. Isso. E olha isso. Aquilo lá eu já separei para deixar. Acabei para o Danilo uma mala, né? E com certeza a gente vai ter que deixar metade das coisas que a gente tem aqui. Porque a gente só tem duas mochilas. E não dá nem para comprar outra bolsa para levar, outra mala. Porque está tudo fechado. Vai demorar para chegar e a gente decidiu ir em cima da hora, né? E ir embora. Mas são coisas materiais e dói um pouquinho, mas não é importante. Aí galera, estamos deixando o nosso quartinho aqui na casa da Charlie. Mas se Deus quiser, em breve a gente volta. E nossas malas já estão prontas. A gente vai ter que levar tudo isso. Né? É. Vai na moto. E... Partiu o Brasil. Já chegamos aqui no aeroporto. Já estamos de máscara. Mas a gente está sem luva ainda porque a gente precisa lavar a mão para colocar. É. Aqui é a nossa coisa. Hã? Opa! Caindo aqui. Então, a gente ia vir de metrô, de ônibus. Mas a gente achou melhor não, né? Por causa que é um contato com muita pessoa. Sim. Pegamos o Uber. Pagamos mais caro aí, uns 20 libras. Mas vale a pena a nossa segurança. Não, de metrô a gente ia gastar umas 10 libras. Ah, nós gastou 30. Nós gastou 30. Mas vale a pena se cuidar e evitar aglomeração. Aqui no aeroporto, do lado de fora, não tem muita gente não. Graças a Deus. E a maioria das pessoas estão usando máscara. A maioria usando máscara, luva. A gente também. A gente chegou quase 5 horas antes do voo. É, porque a gente achou que ia de metrô. Metrô ia demorar mais. Então, a gente chegou antes aqui. Entrando aqui no aeroporto, terminal E. Vamos arrumar um lugar pra ficar. Ó, pra gente, eu não sei. E capa de chuva. Vazio. Aqui, ó. É a máquina pra fazer o... Sobe certo de check-in. E tirar as etiquetas pra colocar na mala, né? É. Essas duas malas aqui vão ser despachadas. E essa mochila e a outra que eu tô aqui nas costas. E essas daqui de mão vão com a gente dentro do avião. E deu pau. E deu pau a máquina. Tenta outro. Olha lá. Saiu as etiquetas. Falta mais uma, né? Acho que tem. Uhum. E essa etiqueta aqui, a gente coloca na mala. Depois só levar lá pra despachar. A gente tá fazendo um gato aqui. Com a capa de chuva da mochila. Pra caber mais coisa. Na verdade, coube tudo. Só que... Essa daqui tá amassando muito. Tá muito cheia. E tem notebook dentro. E essa daqui também é igual àquela. Então, não cabe... Muita coisa. A gente só veio com ela. Bom, a gente tá aqui na fila. A gente tá tentando respeitar um metro de distância, mas... As pessoas nem que não respeitam, não. E a gente tá de máscara, a gente tá com luva. E... Esse avião que a gente vai pegar hoje, ele só tá indo brasileiros, né? É. Pelo que eu vi, não tá podendo entrar a gente na Europa. E... Então, tá indo mais brasileiros mesmo. A gente tá vendo bastante aqui. Já tá tudo certo. Não vai ser cancelado. E seja o que Deus quiser. Por enquanto, não. É. Por enquanto, não. É... A gente tomou essa decisão. Porque... Os casos aqui estão aumentando muito. É capaz de fechar as fronteiras. No Brasil também tá aumentando. E não é todo mundo que tá respeitando. E não é todo mundo que pode respeitar a questão de ficar em casa. Muita gente precisa ir ao trabalho. É... Muita gente consegue ficar em casa. Isso é muito bom. Mas na minha casa, particularmente, minha mãe precisa trabalhar. Meu irmão precisa trabalhar. E... E... Onde eles trabalham não parou. A casa do Danilo também. Os pais dele trabalham todos os dias. O serviço deles não pode parar. Mas eles estão tomando todos os cuidados possíveis. Tem muito brasileiro aqui, né? Eu sei, mas tem outros voos aqui. Aí as lojas, ó. Ali tem um mercadinho. Aqui tem as lojas fechadas. Olha, o aeroporto tá assim. Tem gente de máscara. Tem gente que tá sem máscara. As coisas estão fechadas. Só tem farmácia aberta e um mercadinho ali. Tem uma cafeteria ali também funcionando. E a maioria das lojas estão fechadas. Tem gente que tem bastante chinês aqui que tá utilizando a roupa que cobre tudo. Desde o sapato até o olho, a cabeça. Dá uma olhada ali. O pessoal realmente tá com muito medo. Muita gente com muito medo e muita gente sem bosta nenhuma de máscara na cara. E ainda fazendo piada. E tem muito idoso, tem muito idoso, sem máscara, sem lupa. Não sei o que acontece com as pessoas. Tem uma lojinha aqui no aeroporto aberta. A gente vai pegar, ó. Três soberani por... Por dez. Por dez. Muito grande. Olha, mostra o tamanho. E tem os valores diferentes, né? Sim. Coco, nut, uva pás. É, esse aqui. E o original. E tem o branco e o meio amargo. Já chegamos em São Paulo. Chegamos. E eles só mediram a temperatura do nosso corpo. E orientaram, tipo, se você tiver sintomas em quatorze dias é pra procurar a unidade de saúde. Só isso? Só isso. Nada de mais. E estamos felizes já. Já trocamos de roupa, ó. Colocamos a roupa que a gente veio e que a gente andou em Londres dentro de um saco. Chegando lá em Lins a gente vai lavar. De short depois de um ano. Não usava short lá em Londres. E aqui no aeroporto tá totalmente diferente do que lá em Londres. Tudo aberto, tudo free, cafeteria. Lá tava tudo fechado e aqui tá tudo aberto. E porque aqui não tá tão grave lá. Mas vai ficar. Se não começar desde agora, né? Tomar providência, cuidado. Sim. Deixar aberto só o que é essencial, né? É. Mas vamos orar pra que o Brasil não chegue nessa situação, porque lá tá começando a ficar feio. Tá feio. E outra coisa, o aeroporto tá vazio. É. Quando se vê um aeroporto assim... O embarque aqui não tem nada. Muitos voos foram cancelados. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e se cuidem. Partiu, Lins. Tchau.